Marcelo de Eguês, aproveitar agora, desejar a você todo sucesso, que você consiga transmitir através do seu canal, ou do Instagram, do Face, o WhatsApp, ou redes sociais, todo esse carinho que você tem conosco, muito obrigado pela oportunidade de você nos proporcionar esse encontro com a nação rubro-negra, falar com muita alegria, com muita satisfação dessa geração Zico, que você continue extraindo dos outros amigos nossos coisas boas, para que a gente deixe fincado nessa história maravilhosa que a geração Zico escreveu. Sucesso para você, meu amigo, que o Papai do Céu te abençoe, muita saúde, muita paz, e obrigado aí pela oportunidade da gente poder falar alguma coisa que nós contribuímos para essa geração. Valeu Marcelo de Eguês, tamo junto, saudações rubro-negra, um forte abraço, mais uma vez sucesso garoto, fique na paz, saudações rubro-negras.